A meta desse vídeo é passar o vídeo inteiro sem chorar, mas eu não garanto que eu vou bater essa meta Da onde tudo partiu, né? Como vocês podem ver pelo título, hoje eu vim falar de ansiedade Esse não é um vídeo pra te ajudar com ansiedade, porque eu preciso ser ajudada e quando você precisa ser ajudada é meio difícil você ajudar o outro Há um tempo atrás eu fiz um story lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Secato E eu estava desesperada nesse story, visivelmente abalada nesse story, porque eu tinha acabado de passar por uma crise de ansiedade E eu fui externalizar isso pelo simples fato de que as pessoas dizem que internet é só vida real, é só vida fake, vida fake, vida fake Aí eu falei, beleza, então se vocês querem ver um lado merda da minha vida, tá aí o lado merda da minha vida Mas eu não imaginava que isso teria uma repercussão sinistra As pessoas se identificaram muito com aquilo que eu tava sentindo, eu tô suando de nervoso, porque tá fresquinho, tô suando de nervoso E a cachorrada latindo As pessoas se identificaram com aquela situação e mais do que isso elas vieram falar comigo falando que sofriam do mesmo e não tinham coragem de contar pra ninguém E eu fiquei chocada, porque eu pensei, se eu que conto pras pessoas me sinto 100% incompreendida e não consigo ajuda de ninguém Imagina quem não conta, que guarda aquilo pra si Então eu resolvi vir aqui, expor a minha vida pessoal, meu Deus Pra que, sei lá, de alguma forma vocês percebam que vocês não estão sozinhos no mundo Porque a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, mas às vezes a gente nem percebe que a gente tem Eu mesma demorei a enxergar que eu era uma pessoa muito ansiosa e que sofria com essa ansiedade Até então eu achava que era só uma característica Ah, qual sua característica? Ah, eu sou ansiosa Mas não é, hahaha, é muito pior, gente, muito pior Eu já tinha tentado gravar esse vídeo ontem, mas ontem eu estava derrotada por problemas pessoais que eu estou enfrentando Então eu mais chorei do que fiz o vídeo Então eu espero que agora eu consiga mostrar pra vocês de uma forma que os meus problemas não atinjam esse vídeo Só o problema da ansiedade, entenderam? Se inscrevam no canal, deem um like, comenta aqui se vocês quiserem, se não quiserem, enfim, não posso fazer nada Bom, vamos começar do início, óbvio, desde quando eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa ansiosa Quando eu era criança eu dei vários indícios de ansiedade, mas é óbvio, eu era muito criança pra identificar isso Então eu dei problema na escola por ansiedade, eu tinha problemas em casa, tinha alucinações de noite quando eu ia dormir E nada mais era do que uma crise de ansiedade, mas eu só consegui enxergar isso agora E o tempo foi passando, fui ansiosa na adolescência, fui ansiosa quando eu virei adulta, que é o caso, né? Eu ainda não sou idosa E de um tempo pra cá essa ansiedade se multiplicou, triplicou, quadriplicou por N motivos Já estou querendo chorar Como posso dizer? O que eu posso contar? Nem eu sei, não sei como explicar Eu tenho ansiedade de um ser humano normal, do tipo, ai, o meu trabalho, ai, se der errado, ai, se eu não conseguir me sustentar e tudo mais E se eu não conseguir pagar minhas contas, essa é uma ansiedade de seres humanos normais Tem gente que leva isso numa boa, talvez porque tem uma estabilidade, talvez porque vem de um contexto muito milionário Mas eu nunca consegui levar isso na boa, então, essa já é uma ansiedade minha que eu carrego dentro de mim Me faz ser um pouco workaholic e, enfim, eu sou meio noiada, ponto Agora é difícil falar O meu outro lado ansioso é o meu lado relacionamental, nem sei se existe essa palavra Que é o meu lado de se relacionar, e isso não se aplica a amigos, tá? Eu tenho muita ansiedade quando eu estou em um relacionamento, homem e mulher E essa ansiedade se amplifica na minha insegurança Engole Essa ansiedade se aplica na minha insegurança, nos meus ciúmes, no meu medo de solidão Eu vou chorar nessa parte porque dói muito, velho Então, eu sempre fui muito ciumenta, muito mesmo, em todos os meus relacionamentos, não só nos recentes Eu sempre fui muito ciumenta, sempre tive muito medo de me ferrar e não era coisa do tipo Ai, você é feia, você não se acha bom o suficiente pra pessoa Não é isso, mas já tive isso também em outros relacionamentos Mas na minha atualidade, o meu maior medo era a perda Meu Deus, o medo de me ferrar, o medo de sofrer, o medo de sentir sensações que eu já senti na minha vida E eu sei que não é boa E aí, o que aconteceu? Aonde eu percebi que eu precisava de ajuda? Eu comecei a ter muitos surtos Eu vou chamar de surto porque é o que as pessoas chamavam, mas de certa forma não é bom você... Tô suando muito Levar isso como um surto Enfim, eu comecei a ter muitas crises de ciúmes, tá? No meu relacionamento eu tinha muitas crises de ciúmes E eu comecei a pensar... Não a pensar, eu comecei a me culpar por tudo Do tipo... Eu sou louca Eu não tenho motivo pra isso Eu não preciso disso Eu vou destruir tudo que eu tenho porque eu sou assim Então, eu identifiquei que eu tinha um problema E carreguei esse problema pra mim E achei isso a forma mais madura de encarar Daí, eu não me lembro se foi no final de dezembro ou no início de janeiro Eu decidi procurar a terapia Beleza Quando eu cheguei na terapia, a primeira coisa que o terapeuta perguntou foi Por que você está aqui? E aí eu falei Porque eu sou muito ciumenta Eu não vou conseguir falar isso Enfim, eu fui lá no terapeuta Desculpa, eu não consigo não chorar porque dói E eu disse que eu estava ali Porque eu era muito ciumenta E eu queria melhorar Porque senão eu ia perder a coisa mais preciosa da minha vida Que era o meu relacionamento E... Eu tinha medo todos os dias de perder Por bobeira Medo de tomar uma decisão errada Por coisas da minha cabeça Que a minha ansiedade me gerava Minha insegurança Enfim, eu falo tudo ansiedade Porque no final das contas é tudo isso Sabe? E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a fazer terapia A gente começou a identificar Com o texto histórico A gente começou a identificar Medo de solidão A gente começou a identificar Que eu era uma pessoa extremamente ansiosa Para tudo Mas que naquele momento Aquilo estava se intensificando no meu Né? No meu relacionamento E... É... Como eu falo? Como eu falo isso? E aí, o que aconteceu para piorar a situação? Eu estava no relacionamento E nesse relacionamento eu tinha um contato diário intenso Então estávamos todos os dias juntos Dormíamos juntos todos os dias Conversávamos pessoalmente todos os dias Nos víamos todos os dias E aconteceu que isso mudou Essa rotina se mudou por completo Por conta da distância Vocês sabem Eu já falei isso aqui Cara, depois disso Eu fiquei dez vezes pior As minhas crises de ansiedade eram maiores E eu comecei a ter problema com o meu coração Tipo, real, oficial Não o meu sentimento O meu coração Então, em janeiro Não, um mês atrás Fevereiro Eu comecei a ter umas paradas muito loucas O meu coração disparava Tutu, 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 tutu E eu ficava sem ar E eu não sabia o que fazer E eu falava Meu Deus, escuta meu coração Que tem alguma coisa errada E não tinha nada errado Mas isso me vinha tona Então, uma vez eu estava no bar Com uma amiga E de repente me deu uma crise absurda Ela nem sabe disso Por sinal E eu tinha que sair daquele bar Logo Porque eu estava Sei lá Eu perdi a noção do ser estar Eu estava completamente sem controle Eu precisava sair dali E no momento que eu saí Eu fiquei E quando eu entrei no Uber Eu ficava Tipo, meu Deus Eu não acredito que eu conseguisse Esse bar Eu precisava sair desse bar Isso era Isso foi louco Eu não sei por que isso aconteceu Sendo que eu estava num contexto normal Inclusive, eu estava em São Paulo Nesse dia Caralho, que calor Depois O meu amigo foi gravar na minha casa Na minha outra casa Eu não tinha me mudado pra cá ainda Ele, Elson Beijos Eu estou muito suada Porque eu estou muito nervosa Enfim, estou com muito medo do que eu falo Depois O meu amigo foi gravar comigo E quando ele virou as costas Eu comecei Aquela loucura de novo Aquele medo Aquela falta de controle Aquela Não sabia o que fazer Eu só estou tocando um segundo Nem sei onde eu parei Voltei, lembrei Daí nisso Eu comecei a demandar uma atenção do outro A pessoa que estava do meu lado Fora do normal Porque eu sentia que eu não era compreendida Eu sentia que não me dava atenção Sentia que eu estava sozinha E aí, gente Vem uma série de coisas junto a isso Que eu não vou conseguir falar, velho Porra Que merda Como eu sou fraca Eu acho que eu me perdi, velho Porra Me perdi pra caralho, velho Eu fiquei tão preocupada Em prejudicar a minha vida Tudo em volta Que eu não queria passar por isso Eu não conseguia entender Não entendo ainda Olha a minha situação atual Eu estou chorando Porque isso dói Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Eu não queria que ninguém falasse Pra eu procurar Deus Ou pra Pra eu levantar a cabeça Porque eu sou bonita E extrovertida E muito forte Eu não queria Porque não é isso, velho Não é isso Não é isso Como eu posso explicar Eu nem sei Não é isso Tem outras coisas envolvidas Enfim, gente Eu não sei mais o que falar Como eu disse Esse não é um vídeo de autoajuda É um relato de caso Isso está acontecendo comigo Nesse exato momento Como eu disse Eu não sei se você já disse também Eu estou vivendo um momento Muito delicado E eu não me sinto ansiosa Nesse momento Eu me sinto triste São sentimentos diferentes Eu acho que o ansioso Ele consegue disseminar isso Essa diferença Mas o que eu queria dizer Cara, é velho Você não está sozinho Porque às vezes eu estou aqui Tentando te ajudar E às vezes eu consigo te ajudar Sinistramente Mas olha só pra mim Eu também estou na merda Estou muito por sinal E assim, procura ajuda Que é o que eu estou tentando fazer Procura ajuda Tenha paciência Que é o que eu também estou tentando fazer E não se fecha Fala com as pessoas que você ama Que talvez elas consigam te ajudar Eu não sei também se conseguem Porque as pessoas têm uma cabeça muito fechada Elas acham que você está possuída pelo demônio É sério As pessoas acham Ou que você é mimada Ou que você está possuída Ou que você é atoa Mas não é Sério, dá vontade de gritar Dá vontade de gritar Enfim, eu estou tentando me acalmar muito Tá, gente? Tentando entender o que está acontecendo Estou tentando cuidar de mim Pensar menos no outro E pensar em mim Mas isso não é uma receita Porque eu não sei se vai funcionar Eu só estou querendo dizer Para você procurar ajuda E não ficar assim Porque isso não é uma condição normal Mas Uma coisa que eu tenho muito certa Na minha cabeça É que eu sou uma pessoa incrível, tá? Independente de ter crise de ansiedade Eu sou uma pessoa incrível É só um momento Que uma parte da Letícia Está passando por problemas E talvez isso seja Influência de idade, né? Estou chegando aí nos 26 E isso me desespera um pouco A ideia de que eu tenho que pensar Em constituir família E preciso de uma coisa sólida Enfim, são várias variáveis Então o que passa O que me faz ter isso Não necessariamente é o que faz você ter isso Mas pense que Você não é doido Você não é nada disso Isso é uma parte de você Que está num processo confuso E que vai passar E que fique do seu lado Só quem consegue te compreender Quem não consegue te compreender Mano, vaza Porque Quando a outra pessoa Passar por isso Eu tenho certeza que você vai compreender Se você a ama Entendeu? Raciocínio Caralho, eu estou leve Eu estou bem leve De ter conseguido falar Eu acho que eu passei um pouco de vergonha Talvez E soando também Mas enfim Bem-vindo ao meu mundo Se você é ansioso Eu também sofro do mesmo Eu quero muito Passar por isso E lisa Eu quero muito conseguir me encontrar Meu lema sempre foi ajudar vocês Então Que eu ajude com o meu sofrimento Tá? Com a minha transparência É... Vai ficar tudo bem Fé em Deus Um beijo Tchau